Música Salve salve família, massa dia de rolê Iago Morales aqui na fita Mais um videozão pra vocês Primeiramente você que está chegando aqui no canal agora Seja muito bem vindo, se gostar do conteúdo já se inscreve Fortalece daí que a gente fortalece esse carro Beleza rapaziada Mais um dia massa Antes de começar esse vídeo, gostaria de convidar vocês Que ainda não conhecem meu Instagram A ir lá e seguir Vai aparecer aqui na tela, segue lá, deixa lá que veio por esse videozão Que vocês vão estar fortalecendo pra caramba É uma satisfação muito grande ter todos vocês aqui De verdade, muito obrigado Tamo aqui mais um dia chave na oficina do chatão Como vocês sabem, aqui é a minha segunda casa Olha lá, dia de rolêzão lá, bravo, representando E mano, hoje eu vou ensinar vocês Como limpar a relação mesmo Deixar bem limpinha, limpar a corrente, limpar tudo Tá ligado? Antes de sair de casa eu disse à esposa assim Hoje eu vou tirar um dia pra cuidar da nossa relação Cuidar da minha relação Ela ficou felizona, mano Disse caramba Esse cara é nota 10 Aí eu peguei o querosene Peguei o C4 Ela falou Que é isso? Vou limpar a relação Vou cuidar da relação Ela pensou que era a nossa relação Mas na verdade é a relação da corrente Relação, pra quem não sabe, é o jogo de tração Que é composto por peão, coroa e corrente E ela pensou que era cuidar da relação Mas não era É da relação mesmo da moto Daí nada Pra mais um videozão chave Espero que vocês gostem Vou dar muitas dicas aí De como limpar a corrente Bem limpadinha Espero que eu possa estar ajudando aí vocês Com isso aí, beleza? Então se você tem alguma dúvida Ou se você, então Se você tiver alguma dica, mano De acrescentar aí nesse video Dá um salve Fala pra gente aí O que a gente pode fazer Pra melhorar Quando for limpar a corrente Que aí Toda dica é válida, tá ligado? Então Se você não sabia dessas dicas E essa dica ajudou Comenta Se você tem alguma dica diferente Comenta também Que vai estar ajudando bastante Então vamos deixar de falar E vamos embora Primeiro vamos mostrar os materiais Que a gente vai utilizar E qual a ferna que a gente vai utilizar, beleza? Então tamo junto Então rapaziada O que a gente vai precisar É uma bacia Tá ligado? Um pincel Querosene Querosene pode ser qualquer um, mano Eu comprei esse aqui Porque foi o único que tinha pra vender aqui perto Esse aqui é barato, tá ligado? O cara vai gastar aqui 12 conto Tipo Tem outras coisas também Que você pode utilizar Como tem o C1 É um líquido da Motun C1 Só que ele é muito caro E eu achei que ele não limpa tão bem Quanto o querosene limpa, tá ligado? Então Porra, a dica chave aí Que eu dou pra vocês É isso aí, ó Querosene Ele é barato, tá ligado? É 12 reais Essa lata aqui de 1 litro De 500ml Ainda dá pra usar bastante, tá ligado? E aqui Essa garrafinha aqui É com um pouquinho de diesel Óleo diesel Pra ajudar na limpeza também E esse aqui é o produto que eu uso Pra lubrificar a corrente Tá ligado? É um Motun C4 Mano, eu gosto muito desse produto Muito mesmo Porque ele não deixa tudo melecado E você usa ele De uma forma tranquilidade Ele é um sprayzinho Você vai dosando Você tem que usar ele sempre Junto com alguma coisa Pra não melar a roda Porque se você for usar ele direto assim Vai melar pra caramba Vai melar tanto Vai melar tanto a roda Quanto a balança E tudo que o spray pegar Ele vai ficando uma crosta Eu gosto dele Porque ele tipo Não é líquido Ele é tipo uma pasta Ele fica feito uma pasta No No Na corrente Tá ligado? E quanto mais esquenta Mais ele adere E é uma escovinha de aço Essa escovinha de aço aqui É pra limpar também a corrente E ela fica a chave do bagulho Então vamos embora aí Que a gente já falou demais Já mostramos aí o produto Esse motor aqui Eu não sei quanto é que custa Aí na cidade de vocês Aqui em Recife Ele custa 70 conto Mas ele dura pra caramba Ele é grandão 400ml E dura muito Ele é muito bom Vou mostrar pra vocês Como é que usa direitinho Beleza? Então só vamos Antes de começar A mostrar aí a limpeza Deixa eu mostrar Como é que tá aqui Na oficina de chatão Aí ó Roneteira Pretona A moto do Mano Juninho Ó o adesivo novo Do dia de rolê Como tá Camuflado Vixe Esse ficou bravo Top Esse aqui é o primeiro Tirou o lacre Seu pirra Que louco E aí? Tá louca a nave Meu pirranha Uma de bala Uma XT 660 brancona Aí o chatão Tá fazendo aí Revisão louca Ou uma XJ Aí louca Vermelha Ah mais de mil Essa aqui é fofinha Leva couro direto Tá ali ó Tá lupirra estourado Empresário forte Esse aqui é um dos patrocinadores Do dia de rolê Estourado Totalmente estourado Estourado demais Demais Muito estourado Esse cara estoura o mundial Ali dentro tem outra XT 660 Tem umas fanzinha também aqui A 160 Que o chatão tá fazendo Uma revisãozinha aqui Braba E vamos lá né Tem uma Tornado ali também Tá escondida Tá meio bagunçada aqui Porque o chatão tá fazendo Uma reforma aqui Mas tá aí a milzona Tá aqui ó O kit da relação dela Deixa eu mostrar Pra vocês aqui É A gente teve que colocar Um cavaletezinho aqui ó Colocou um cavalete lá de cá Porque como a CB1000 Ela não tem lá Dedicada a balança Não tem como botar Aquele outro cavalete Teve que colocar um apoio aqui Pra roda poder ficar livre Pra gente poder limpar Na tranquilidade E Se liga na corrente Como tá rapaziada Ó Pô essa porra é azul Flash E vai Ó como tá É porque não dá pra ver Direito Tirei mano Um pouquinho Agora ficou melhor Ó como tá a família Esse diesel Eu peguei estrada de barro Com ela Tá ligado E ela já tava seca Já tava seca Pra caramba E agora com a estrada de barro Foi que Complicou Deixou ela muito seca mesmo Olha a relação como tá Então o primeiro passo É o que? O primeiro passo É a limpeza né Vamos limpar aí Com o querosene E o pincel Essa é a primeira etapa Tá ligado? Pra tirar toda essa sujeira aí Que tá Quando ela tiver toda limpinha Que a gente vai pra o C4 Acompanha aí Então rapaziada Olha lá A tração como tá A gente já colocou aqui Um pouquinho de carosene Aqui no pote E com o pincelzinho Ó Vamos fazer o talentinho Agora mais de bala Bota um pouquinho aqui E chega pra cá Mais de mil Tem que limpar Bem limpadinho aqui ó Pra tirar todas as sujeirinhas Toda a sujeira que tiver O cara vai tirando Porque se deixar resíduo de sujeira A tração vai ficar um nojo Então perceba já a diferença Olha lá mano A diferença Tá vendo? Tá vendo não tá? E aí? Aqui ele tá aprendendo Tá entendendo? Ele tem uma 60RR Pra ele aprender Como é que faz Juninho tá aprendendo ali ó O pote já vai ficando Naquele modelo Queito da sujeira Então O cara vai passando aqui O pincelzinho Mais de bala E vai rodando aqui ó Bota aqui E bota aqui E vai passando Pronto rapaziada A parte da limpeza Já foi concluída ó Tá mais ou menos Agora o que a gente vai fazer Vai passar um jato nela Tá ligado? Pra tirar ainda mais E passar uma buchinha Com sabão Pra tirar o querosene Porque senão o querosene Ele pode afetar Esses oringuezinho aqui ó Que é a borrachinha Que faz Esse oringuezinho aqui ó Esse aqui ó Essa borrachinha aqui É pra não fazer zoada Na corrente Tá ligado? E pra deixar ela Mais flexível Então Se você deixar o querosene aqui Ele vai danificar Esses oringuezinho aqui Então você tira o querosene Lava bem lavadinho E passa o produto Então Vamos lá Pra segunda etapa Primeira etapa da limpeza Concluída Aí o cara tá aqui ó De boa Gravando o videozão Lá vem Só aqui em Olinda mesmo Que você vê essas coisas Só em Olinda mesmo Em canto nenhum do mundo Você vê isso Só aqui O cara sentado em cima do pneu Levando na XR Eita É a desgraça mesmo Lá vem ele de novo Ele gostou Ô parceiro Pera aí Pera aí Ei porra Tu vai andando assim Em cima do negócio mesmo Do pneu Tu vai cair É pra ficar mais alto Foi bom Por ser do adesivo Aí de rolê Mais de mil Vamos embora de volta Pro vídeo Mais de balinha E a corrente tá como Naquele naipão Vamos embora Agora lançar Essa é a parte aqui Agora já foi Agora vamos pra parte Pegar aqui E limpar A corrente Pode lavar Rapaziada aqui Pode lavar mesmo Que é pra poder tirar Todo o querosene Você bota bastante sabão Porque o querosene Ele entra em reação Com detergente E não deixa saboar Aí você quanto mais detergente Colocar Melhor Beleza Se tiver um jato em casa Você pode passar o jato aqui Só não passei aqui Agora o jato Porque o jato Estão usando ali Bem direitinho A corrente Tá ligado Olha quanta sujeira Ainda tem Família Agora como ficou aí A corrente Agora tá limpa Olha aí Ela tem que ficar Nesse padrão Aqui Ela aqui Já tá Em condições De receber O C4 Tá ligado Então a gente vai vir Agora com esse produto Aqui O C4 Aqui Tá ligado E Se liga aí Que daqui a pouco a gente volta Mostrando aí Como é que tá Então rapaziada Você tem que agitar Bastante o produto Agita bastante E usa sempre um papelãozinho Aqui ó Que é pra não melar a roda Que é pra não melar a roda Tá ligado Senão vai cagar Toda roda aqui Ó Quando você for utilizar Mano É E certifica sempre que O papelão tá aqui pegando Ele tem que ficar branco Se ela ficar assim Transparente Não preste Tem que ficar branco Quando ficar branco É porque tá ok Então vamos lá Deixa pegando bem Aqui na parte do Na parte dos O-ringezinhos da corrente E no meio da corrente Você pode passar com ela ligada Também Com a moto ligada Com a moto ligada E você vai É Deixando ela tracionada E vai passando devagarinho Entendeu Mas eu gosto de passar Com a moto desligada Porque aqui eu consigo fazer O domínio também E é menos perigoso Entendeu Você com a moto ligada Pode ter o risco De pegar um pouquinho No seu dedo A corrente Ou a tração Isso aí pode machucar Então aqui A gente já viu Que passou o uniforme Aqui na corrente Na medida que você Passar aqui Aí você passa na frente Também um pouco da corrente Porque aí É Protege caso A corrente Venha em ferro Já Etc Na parte da frente Pode deixar bem Melecado mesmo Que isso aqui É bom pra corrente Pronto Depois que você passar O produto aqui O C4 Você não anda com a moto Não Entendeu Você deixa aí Ela pelo menos Uma horinha É Meio que isso aqui Você vai ver Que ele fica tipo Ó E aí como se ele ficasse Uma cola Tá ligado Como se ele ficasse Uma cola Aí você tira Aí você tira o excesso Aqui com a estupinha Pra não deixar Tudo melado Porque se deixar Melado isso aqui Pra tirar depois É problema Tira o excesso Aproveita que Ainda tá ralo Porque daqui a pouco Ele vai ficando Vai ficando Meio pastoso E pra tirar depois É osso Então aproveita Que o líquido Ainda tá tranquilo Limpa bem Aqui Nas entranhas Aqui Pra não deixar Nenhum produto E pronto Tá feita A lubrificação Da corrente Na forma Correta Você tira Aqui o papelão Você vai ver Que não melou A roda Nem nada A roda tá aí Ó Inteirinha Deu uma meladinha Ainda Porque é inevitável Independente De quanto você Proteja Ainda melou Um pouquinho E pra tirar Isso aqui Da roda É um osso É difícil E é isso Aí a corrente 100% lubrificada Tudo ok E É nóis Lembrando aí A gente usou aí O produto C4 Da Motul Você que assistiu Esse videozão Tamo junto Espero que vocês Tenham gostado Não esqueça aí De comentar aí O que achou No vídeo Se tiver alguma dica De o que fazer Pra limpar a corrente De deixar mais limpinha E lubrificada Dá um salve Fala pra mim O que vocês usam aí Pra limpar a corrente Vocês usam mais Produto C4 Você usa pasta de corrente Então dá um salve E é tudo nosso Até o próximo videozão Olha lá Você viu Você viu o meu louco Uma de balinha Tá ligado que é nóis Seu aquilo tá ajudante Aqui ó Dale negão Tá apaixonado Eita porra Mais de mil E é nóis E é nóis família Valeu Até o próximo videozão Tamo junto Iago de Rolê Do Recife Para o mundo todo Nesse video aí Lembrando que não tem Nenhum profissional aqui Aqui foi só um videozinho Pra tirar as dúvidas Da galera mesmo Espero que eu tenha ajudado É nóis Até o próximo videozão Valeu